Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo eu vou te falar para que tipo de estágios você pode se inscrever, cadastrar, estudando IAD, fazendo graduação em IAD, que é você estuda em casa, sua faculdade, enfim. Só lembrando que eu faço graduação em IAD na UNINTER no curso de administração. Para você que está pensando em começar um curso IAD em graduação, vou te deixar aqui o meu código, que é esse daqui, apresentando esse código na hora da sua inscrição. Lembrando que tem que ser na hora que você estiver fazendo sua inscrição, você manda esse código. Aí você pode ganhar 50 ou até muito mais que isso em bônus na sua mensalidade. Inclusive tem uma playlist aqui no canal chamada Faculdade, que é onde eu passo dicas, dou informações e muito mais. Vou deixar o link para essa playlist aqui na descrição e também vou deixar uma sugestão de vídeo para você. Um pixie de mil reais e um vale-compras de 500 reais em qualquer loja online que a pessoa escolher. Mas lembrando que o valor do frete já tem que fazer parte desses 500 reais. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil, basta comentar nos comentários quero e estar inscrito aqui no canal. E serão dois ganhadores, já que são dois prêmios. Outra notícia boa, quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Fazendo graduação em IAD você tem as mesmas oportunidades de que um aluno presencial. Mas agora eu vou te passar alguns detalhes de que tipo de estágio você pode estar se inscrevendo. Mas lembrando que isso pode variar de acordo com a sua área. Que, por exemplo, eu faço curso de administração, como já tinha falado para vocês. E aí, tipo, em uma parte do meu curso não é obrigatório eu fazer estágio e nada disso. Agora tem alguns cursos que desde o início você já tem que estar correndo atrás de fazer estágios. Mas vamos com calma. Você pode se candidatar para estágios em vagas de empresas privadas. Que são empresas de grande e médio porte. Que tem MEI, enfim, tem várias. Que frequentemente, praticamente todo ano, essas empresas informam que há vagas para estagiários. É claro que o processo seletivo sempre muda. Porque cada empresa tem o seu jeito de contratar. Mas de qualquer forma, por exemplo, vamos supor. Teve uma vez que eu fui em uma... E tinha uma vaga de estágio. Era tipo assim, umas 20 pessoas para duas vagas. Tipo, eles fazem isso. Tipo, muita gente para poucas vagas e eles decidem qual é o melhor. Já que, enfim, eles têm que escolher. Então, você estudando em AD, sim, você pode se candidatar para essas vagas em empresas privadas. Você também tem a opção de se candidatar para vagas em órgãos públicos. Órgãos públicos são instituições públicas, gente. Que é tipo do governo. Pode ser prefeituras, tribunais, TCE. Tem outros que agora eu não vou lembrar assim de cabeça. Mas todo ano também, ou de dois em dois anos, depende do órgão público. Eles lançam editais. Normalmente são editais que você se candidata através desses editais. Você faz uma pré-inscrição. E, em seguida, dependendo de como é o processo seletivo dele, que muda de órgão para órgão. Por exemplo, eu já me candidata até em vagas que eu tinha que fazer uma mini prova online para ver se eu tinha pontuação para aquela vaga, para estagiar lá. Agora, no tribunal de contas, que é onde eu estou estagiando no momento, já foi completamente diferente. Eles tinham, sim, alguns requisitos que você tinha que ter para a vaga. Como, por exemplo, ter uma boa média e vários outros requisitos. Que aí eu me encaixei. Tanto é que na seleção, no curso de administração, eu acho que era por horário que eles separavam. Eu fiquei em terceiro lugar. Aí, logo na primeira seleção, eu já fui convocada para começar a estagiar. Então, depende muito, assim, como eu disse para vocês. Tem uns que é prova, tem outros que é diferente e varia. Mas o mais importante nessas vagas é você ler o edital. Principalmente se você quer se candidatar para uma vaga, tipo assim, muito específica. Por exemplo, eu sou deficiente visual. Então, eu queria me candidatar como deficiente visual. Nesse tipo de vaga, você tem que comprovar a sua deficiência. Por exemplo, eu tive que mandar um laudo médico. E esse laudo médico tem que ser, tipo, recente. Tem que ser de, se eu não me engano, de dois anos ou um ano, alguma coisa assim. E lá no edital eles vão te passar todas essas informações, ok? Então, é importante que você leia o edital nesse tipo de vaga. Se você estiver atrás de estágios onde você vai ter um horário mais flexível, você pode procurar estágios em empresas, startups ou de pequenas empresas, tipo MEI, ok? Abrindo um parêntese aqui para eu me falar para vocês o que é startup. Startups são novas empresas que estão no mercado lançando novos produtos ou serviços inovadores que nenhuma empresa fez antes. Nessas empresas estão dispostos, muitos dispostos a contratar estudantes em IAD, principalmente se essa empresa procura estudantes que trabalhem de forma híbrida ou remota. O que seria híbrida? Vamos supor assim que três dias da semana você vai até a empresa e trabalha de lá e dois dias você trabalha na sua casa ou vice-versa, ok? Basicamente é isso, você mistura o presencial com o online na forma híbrida. Agora na remota não, você trabalha diretamente só da sua casa mesmo, não vai até a empresa nem nada. Inclusive tem empresas de São Paulo que disponibilizam essa vaga para estagiários de todo o Brasil. Tipo, eu posso aqui de Manaus trabalhar em uma empresa de São Paulo de forma remota, porque aí vai ser tudo via computador, enfim. Nessas vagas remotas, normalmente eles só colocam alguns critérios. Por exemplo, você tem que ter uma internet de X, o processador do seu computador tem que ser X, então tem aí essas pequenas variações, ok? Agora na híbrida, né? Aí eu acho que varia também, mas tem essa opção aqui também de você se candidatar para esse tipo de vagas. Bom, além de tudo isso que eu falei, também tem a opção de você verificar opções na instituição de ensino que você estuda. Por exemplo, eu estudo na Uninter e sim, eles têm um programa, não é bem programa, não vou saber especificar diretamente a palavra, mas enfim, é um apoio que eles te dão para você conseguir um estágio, pode ser em empresas privadas, órgãos públicos, enfim. É tipo um programa mesmo, onde eles vão meio que te direcionar para uma vaga em questão, ok? Na Uninter tem isso, eu acredito que nas outras faculdades também tenham, mas aí eu acho melhor você entrar em contato diretamente com a Uninter ou com a sua faculdade e verificar como funciona isso e a partir de que período você pode se candidatar, porque dependendo do seu curso tem isso, é tipo, você já não pode ir atrás de estágio logo no primeiro período. Quer dizer, poder você até pode, só que não é indicado, tá? Então, para você saber mais informações sobre isso, você entra em contato com a sua instituição de ensino e procura saber mais como funciona isso, ok? O vídeo foi esse, faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio. O link também em redes sociais estão todas aqui embaixo no box de informações, então já não sei, vou lá, até o próximo vídeo, um big beijo!